Gente, chegamos no hotel aqui no Mercury, tá? Almada. E nós vamos conhecer essa parte do Almada aqui, bem legal, bonito, no Mercury aqui da Al, tá? E já tem essa entrada normal, como no Brasil, normal que a gente conhece os hotéis da Al. Por isso que é legal, que são quase todos padrões, né? Aí aqui serve o café da manhã, ali o restaurante. Já tá em clima de Natal, né? E porta giratória. Os brasileiros que me seguiram aqui, ó, o lugarzinho lounge. Ai, que bonitinho. Ó, o Natalzinho já funcionando. Os presentinhos, né? Ó, tem até os valores já, pra você levar de Lisboa. Ó o trenzinho, 49 euros, gente, esse trem aqui. Ó, caríssimo, né? Ó o Cristo Rei, né? Deles, famoso Cristo Rei. Estamos indo pra lá agora. Ó os preços. 20 euros. Castelo, a Torre de Belém, ó. Nós vamos conhecer também. O banheirinho, ó. O business, pra gente poder usar aqui o cliente. O banheirinho do hotel, pra gente poder usar também, ó. Tá? Masculino, feminino, certinho. Mas eu gostei aqui do atendimento. O atendimento deles foi fantástico. Muito gentis. São educados, simpáticos, né? É muito bom. Aqui, atende super bem a gente no Brasil aqui. Bonito, né? Também. Você viu o café da manhã? O café da manhã bonito, gostoso também. Ó, e aí vocês vão poder ter acesso, quando vier pra cá, aqui no Almada, tá? E agora tá com neblina e a torre e tal. Mas bem legal, gente, ó. Eu vou sair de lá. Eu não posso entrar ainda, porque eles estão arrumando os quartos. Eu vou mostrar pra vocês o lado de fora. Mas tá muito frio aqui. Tá muito frio. E a gente chegou, tava no calor. Chegando aqui, perto de uma almohada aqui. Frio. Essa parte aqui à noite é muito bonito. Né? No aplicativo mostra a gente também. A torre. Olha aqui. Que vista linda. Gente, olha isso. Olha que coisa linda. Dá pra ver legal? Olha isso. A neblina. E tá caindo a neblina aqui ainda. Né? Olha que bonito. Ó. O hotel. Olha o hotel que bonito. Olha isso. Olha lá, pessoal. O hotel. Tá vendo? E olha essa visão. Então, assim, quando eu cheguei no hotel cedo, não tem vaga aqui agora, né? Eles estão arrumando os quartos e tal. E como eu pedi upgrade no quarto, aí piorou mais a situação ainda. Então, esperar arrumar, mas eu vou fazer o quê? Dar um rolê aqui agora pra conhecer Portugal. É o primeiro dia nosso aqui. Tá bom? E eu vou mostrando pra vocês. Ó, pessoal. Só pra vocês verem. Eu tô aqui numa almada. Ó o hotel, ó. E esse parque lindo. Que eu tô conhecendo aqui. Muito bonito, viu, gente? Gente, pessoal. Que parque bonito. Viu? Caminhar. Olha. Olha isso aqui, gente. Que vista. E hoje tá tendo neblina. Então, tá assim, muito chique. Né? Muito gostoso. Aqui a gente anda, pessoal. Porque tá tão frio. E a neblina. Que tira a nossa energia, viu? Tira as energias. Mas olha. É um parque lindo, lindo, lindo. Olha o passarinho. É um parque muito bonito, viu? Muito bem cuidado, viu, gente? Muito bem cuidado. A gente sente orgulho, né? De ver isso, né? E gostaríamos que no Brasil também estivesse nesse sentido, assim. Nessa... Nesse contexto, né? De ver, né? A beleza que é. Né? Os parques bem arrumados. Cuidado, né? E também o custo de vida aqui em Portugal é muito alto. A gente pegou um táxi, né? A gente tava em quatro. E o táxi falou, assim, que... O custo de vida aqui é muito alto. Um quarto com... É caro demais, tá? Então, um quarto, né, pessoal? Com dois... Um banheiro, uma cozinha. É muito caro. E o salário mínimo aqui é muito caro. É muito ruim também. É muito pouco. O salário mínimo aqui, acho que é 750 euros. E você morar num quarto hoje custa isso. Então, assim, a pessoa, se for viver disso, morre, né? E ele falou assim, que é muito difícil ganhar mais que dois salários mínimos. Isso, o táxi, tá? O taxista que falou isso pra gente. E ele mora aqui há... Desde quando tu nasceu, né? Então, ele nasceu em Lisboa. Esse taxista. Até ele nos deu com o cartãozinho dele. Pra quando vier pra cá, É... Chamar ele, né? Tchau, tchau. E, inclusive, pessoal, A gente tava com oito malas E ele aceitou. Quatro pessoas e oito malas. O carro dele é aqueles carros PIN, sabe? Grande, né? Então, cada um bastante de malas. A gente precisou chamar dois carros. Pegamos na rodoviária. Não chamamos o Uber por qual motivo? Porque o Uber, ele ia pedir exatamente isso daí. Tinha que chamar dois Ubers. Ou um Uber bag, né? E nem sabe se aceitaria isso também. Como é a primeira vez, preferimos pegar o táxi. Deu 20 euros, tá? Deu 20 euros a corrida. Mas foi bom, tá? Foi muito legal. Até o Almada, tá? Até o hotel que nós estamos hoje, que é o Almada. Olha esses pinheiros, que bonito, pessoal. As folhas de inverno. Inclusive, eu vou levar uma pra minha casa. Porque eu vou pra Fátima e vou levar essa folhinha pensando em vocês, tá? Então, uma folhinha dessa é todos vocês do canal. Olha que belezinha. Vou pegar essa daqui, ó. Olha que folhinha mais seca, bonitinha. E vou levar pra São Paulo, tá? Vou levar pra minha mãe também. Aqui, ó. Essa é bonitinha. Ah, que bonitinha. Pronto. Olha os cachorrinhos. Aí, ó. Olha que parque maravilhoso. Ó. Lembra Nova York, né? Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Gente, não é gostoso passear assim? E o bom, pessoal, que você chega no hotel, fala português, entende tudo. Não tem milíndre da língua. Sabe? É muito gostoso estar num país que você se vira, sabe? Do seu jeitinho, sabe? Sem se estressar com a área. Ah, espanhol, inglês, né? Apesar que eu falo. Muito bem que eu falo inglês e espanhol tranquilamente, né? Habla espanhol. Do speaking, né? Então, comigo não tem esse rolo, né? Três brasileiros ali, ó. Que estão me seguindo. Esses três brasileiros aqui, ó. Me encontram lá no aeroporto. E aquela senhora ali, ó. Tem que ver. É uma menina jovem, né? Ela diz que ela é um avião. Ela diz que ela quer ser comissária de... Comissária. Aí a mocinha falou assim, mas a senhora pode ser comissária. A senhora é jovem. E aí eu falei assim, isso. Se o esposo dela souber disso, não deixa nem a palma. E esse menininho aqui, ó. É lá de Ubatuba. Olha o lago, pessoal. É uma roça. Olha o hotel que eu tô ali, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que... Mas olha essa vista. Lindo, né? Olha essa vista. E, ó. Pode ver que tá tudo molhadinho as gramas, pessoal. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.